Na manhã desta quarta-feira está acontecendo uma reunião no auditório da Secretaria de Cultura de Alenquer envolvendo toda a sociedade organizada, representantes do Ministério Público, do Conselho Tutelar, do Meio Ambiente, do Departamento de Trânsito do nosso município, entre outros, visando traçar um planejamento para o Carnaval 2018. A nossa reportagem do Conectados na TV conversa com o José Maria, que é coordenador de cultura do nosso município e vai nos dar mais detalhes do objetivo dessa reunião. O Ministério Público convida a sociedade civil organizada para que a gente possa fazer um Carnaval organizado e já visando o principal ponto que é a segurança pública. Está presente a cidade do Curuá, representada pelo governo, Alenquer também, que é representada pelo prefeito, o Josino se encontra aí e a participação dos coordenadores de bloco, segurança pública, civil, militar. E nós estamos aqui reunindo para que a gente possa planejar o Carnaval 2018, que vai acontecer de 11 a 13 na Praça João Tito Alves. Os donos de casas noturnas também se fazem presente, assim como já citei o Conselho Tutelar, para que o Carnaval esse ano possa ocorrer tudo tranquilo. Verdade. Nós estamos aí com os representantes dos blocos, agora vai ser tida uma conversa com o promotor para que faça um ajuste das regras que o Canaxi Mango deverá ter esse ano para que a gente possa ter mais segurança nesse Carnaval. Sem dúvida, muito trabalho, mas o importante é que ocorra tudo bem. E em razão disso é que essa reunião está sendo feita hoje, como você bem disse, para fazer os últimos ajustes e que o Carnaval de 2018 possa ser um Carnaval onde os brincantes possam se divertir à vontade. Com certeza, até porque o Carnaval de Alenquer, ele já existe, o Carnaval de Rua já existe desde a década de 30 e o município, ele abraçou o Carnaval na década de 80 e a Prefeitura se responsabiliza com a Secretaria de Cultura na organização do evento, com a participação dos blocos e os parceiros que, com certeza, vão fazer com que a gente possa fazer um Carnaval bom e à altura da população lenquerense. A nossa reportagem do Conectados na TV acompanhando essa reunião que está acontecendo, como já mencionei anteriormente, aqui no auditório da Secretaria de Cultura de Alenquer, com diversos órgãos visando traçar esse planejamento para o Carnaval de Rua, o Carnaval 2018, aqui na cidade de Alenquer. Fabrício Santos, para o programa Conectados na TV. Obrigado.